Vou ver se dá para me comprar alunhas. Quero comprar essa menininha aqui. Agora tem que conseguir três chapéus. Vou correr agora. Pessoal, curte, comente e compartilhe. Deixe seu like, se inscreva aí no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso, gente. Aita. Pode cair. Vamos apagar mais. Não, não. Não gosto de pegar não a estrela. Vamos apagar mais. Não gosto de pegar não. Não gosto mais. Não gosto de pegar não. Vamos apagar dação. Não existe. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.